Há 25 anos, Marcelo Brasil perdia uma das bandas mais irreverentes da música nacional em um acidente aéreo. O estilo cômico dos Mamonas Assassinas nunca caiu no esquecimento e marca gerações até hoje. Foi um dia de homenagens, mas não de lamentações. Tem aquela tristeza de toda a tragédia, a lembrança da tragédia, mas ao mesmo tempo a alegria de tudo que eles deixaram pra gente. A famosa Brasília Amarela. Impecável como há 25 anos, hoje ficou assim. Exibida como dono na porta do cemitério de Guarulhos, onde estão enterrados Dinho, Samuel, Sérgio, Júlio e Bento. Para a alegria de famílias inteiras. Meu filho, que também adora. A idade que ele tem hoje, 9, é a idade que eu tinha na época dos Mamonas. É praticamente impossível que alguém não os conheça. A banda mais irreverente do país misturava gêneros populares e uma letra improvável e agradou de cara. A banda brasileira de rock cômico foi criada em 1989, mudou de nome e ganhou notoriedade, 6 anos depois, com o único álbum gravado em estúdio. O Mamonas Assassinas vendeu mais de 1 milhão e 800 mil cópias no país. Meu docinho de foco. Eles foram ovacionados, imitados e muito amados. O que mais se lembra é a euforia dos fãs que vinham lá para casa. Mas o sucesso meteórico foi interrompido no dia 2 de março de 1996. O acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo, matou os integrantes do grupo e mais quatro tripulantes. A banda voltava para casa depois de um show em Brasília. A tragédia causou uma comoção do tamanho do amor que esses meninos despertaram no público. Mas nem o fim repentino, o luto nacional e o tempo que se passou desde então foram capazes de apagar essa história. A arte do improviso era com eles. Eles não tinham um roteiro pré-determinado. E eu acho que essa que era exatamente a receita do sucesso. Todo ano, celebrar os Mamonas Assassinas é sim motivo de saudade e de boas memórias. A Brasília Amarela com Roda Gaúcha, ela não quer entrar...